Bom dia, famílias. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Paula, lá do Sem Mário José, e a gente tá com mais uma videoaula de hoje. A ProPaula trouxe uma contação de história e uma musicalização. O nome da nossa história se chama Ser Criança. Quem ama ser criança? Come um monte de doce, dormir, acordar, te ver, brincar, sem muitas responsabilidades. A única responsabilidade que temos é guardar os brinquedos, não é mesmo? Então, essa história é do Luquinhas. O Luquinhas era uma criança, um menino que antes vivia brincando com seus amigos. Mas, depois de um tempo, não podia mais sair de casa. E ele era filho único. Ele estava tão triste, tão tristinha. Sua mãe sempre perguntava, Luquinhas, meu filho, o que que aconteceu? Vai assistir uma televisão? Vai brincar lá no quintal? Joga na parede que a bola volta pra você. Luquinhas, muito triste. Não quero, mamãe. Ele só sabia ficar com a cabecinha abaixo, pelos cantos, sentado, pensando. Não tem nada pra fazer. E cara, eu vou ficar. Luquinhas levantava, escovava os dentes, deitava no sofá e nada queria fazer. Nem a televisão assistia. Ele falava, já assisti todos os desenhos, não quero mais fazer nada. Sua mãe sempre insistia. Luquinhas, criança, tem que brincar. Criança tem que correr, tem que fazer bagunça. Vamos brincar na água, lá em cima na banheira? Vamos, filho? Eu coloco os patinhos, coloco sabão, bolhas de sabão, que tal? Nada ali, me animava o Luquinhas. Em uma manhã muito ensolarada, que o sol estava brilhando muito, 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 muito. O Luquinhas não quis sair pra brincar. E o sol ficou olhando para ele. E ele para o sol de cabeça bem embaixo. Sua mãe falava, Luquinhas, olha esse sol, que sol mais lindo. Que tal brincarmos de um banho de mangueira? Ou então piscina? Brincar de pega-pega. Mamãe brinca com você. Mas Luquinhas nada se animava. Ele falava, ser criança, ficar em casa é muito chato. Posso chamar um amiguinho pra brincar? Lucas. Aí a mamãe falava, Lucas, quando eu tinha sua idade, eu tinha diversos amigos. Sabe na onde? Dentro da minha imaginação. Eu tinha todos os amigos que eu quisesse. Porque eu os imaginava e eles brincavam de acordo com o que eu queria na minha brincadeira. Lucas pensou, pensou. E aquela história foi animando o Luquinhas. No outro dia, ele acordou feliz. Escovou os dentes, tomou café, ligou a televisão. E ao assistir televisão, ele acabou adormecendo. E sonhou. No seu sonho, ele estava em um mundo completo de brincadeira. Estavam todos os seus amigos. Todos, 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 todos. E ele brincou o dia inteiro. Quando acordou, ele acordou até cansado. Sua mãe disse que foi, Luquinhas, por que você está assim? Mamãe, eu brinquei o dia inteiro. E sabe como que eu brinquei? Com a minha imaginação. A partir de hoje, irei fazer desenhos, brincadeiras comigo mesmo. É tão divertido. E assim ele entendeu que ser criança é imaginar. Independente se está só o acompanhado. Essa foi a nossa história. Agora a gente vai para a musicalização, crianças. O nome da nossa música se chama Amazônia, onde tem muitas árvores, muitas coisas muito bonitas, que é da natureza. Então vamos cantar? Amazônia, 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 amazônia. Amazônia, amazônia, amazônia. Tem um mar feito de rios, muitos metros que vêm lá. Não sei como um indozinho não se perde nessa mata. A floresta encantada, canta em couro, amazônia. Amazônia, amazônia, amazônia. Boa noite. Boa noite. E essa foi a música da Amazônia, onde fala que devemos preservar a natureza, cuidar dos animais que lá estão, né? Então essa foi a videoaula de hoje, queria esperar que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.